Tem notícias, oferecimento, Faculdade Ipanema, cursos presenciais a preços acessíveis perto de você, inscrições abertas. Olá, 7 horas e 19 minutos, o Tem Notícias está no ar com imagens ao vivo de Sorocaba. Nesta edição, a gente mostra o trabalho das equipes de zoonoses no combate à dengue. Em Hiperol, os agentes foram de porta em porta. Eles visitaram pessoas com sintomas da doença e orientaram moradores a evitar criadouros para o mosquito Aedes aegypti. São 29 casos confirmados e 100% deles em moradores do distrito de Jorge Wetterer. A reconstrução, moradores de piedade que tiveram as casas invadidas por um açude que se rompeu, recomeçam a vida e recebendo muita solidariedade. A gente está ajudando o próximo, né? E isso daí é muito legal, né? Uma volta ao passado para aproveitar o presente. Trens estão saindo da Estação da Luz na capital para levar os paulistanos para a festa da uva em Jundiaí. Veio a patota toda. E agora a gente está curtindo aqui essa festa da uva muito gostosa. Agora, no Tem Notícias. Muito boa noite. Os setores de zoonoses estão em alerta. O verão é a época em que aumentam os criadouros do mosquito Aedes aegypti. E a dengue está avançando pela região. Neste início de ano, Sorocaba já registrou 20 casos da doença. Em Iperó, 29 pessoas pegaram dengue. Para atender os moradores com sintomas da doença, a partir de terça-feira, um serviço exclusivo vai estar funcionando na cidade. A papelada guarda informações importantes. Nome e endereço de pessoas que estão com suspeita de terem contraído dengue. Todas receberam a visita das equipes da Secretaria de Saúde de Iperó, que de porta em porta, vistoriaram os quintais e verificaram o estado de saúde dos pacientes. Terça-feira eu comecei a sentir febre e a sontura, quando vinha a febre, ficava indo e voltando. Aí até ontem não tinha passado, eu resolvido, não posso ver o que estava acontecendo. Apesar de estar sentindo na pele os sintomas da dengue, ainda tem morador que deixa água acumulada no quintal. Nesta casa, três pessoas podem estar com a dengue e a caixa d'água estava aberta. O nosso trabalho está sendo mais orientação, mesmo reforçando a orientação, tanto para procurar a unidade de base de saúde, quanto para a eliminação de criadores na residência. Desde o começo do ano, 124 pessoas procuraram os serviços de saúde com os sintomas da dengue. Deste total, 29 casos foram confirmados e todos foram registrados aqui no distrito de Jorge Wetterer. Para atender a população que apresenta os sintomas da doença, uma sala especial foi montada na UBS do distrito e um médico contratado. Os atendimentos começam terça-feira. Nós hoje estamos tentando controlar o surto aqui para não espalhar para o resto do município e a gente está fazendo todo o trabalho de prevenção para isso. A cidade tem 37 mil moradores. A estatística é de um caso de dengue para cada 1.200 habitantes. Para entender o quanto isso é alto, Sorocaba tem um caso para cada 34 mil habitantes. Tem gente que entendeu o recado e começou a fazer a limpeza do quintal, como a Milaine, que trabalha com material reciclável. Por causa desse problema já da dengue, a gente vai estar pegando e não vai trazer mais, a gente vai vender já direto, por causa que senão é perigoso mesmo. A gente procura fazer o melhor que pode para não causar nenhum problema para a vizinhança, né? Na quarta-feira, a Prefeitura de Peró vai fazer uma operação para recolher materiais que possam acumular água nos quintais e virar criadouros do mosquito. O Ministério da Saúde está há oito meses sem distribuir o inseticida usado no combate ao mosquito Aedes aegypti. Segundo a Secretaria da Saúde de Sorocaba, a previsão de reposição do produto é agora no mês de fevereiro. Moradores de piedade que foram atingidos pelo rompimento de um açude começam a retomar a rotina. Algumas famílias conseguiram voltar para casa com a ajuda de doações de imóveis, roupas e alimentos. Quem passou pelo terror causado pelo alagamento tenta seguir a vida. Difícil não se emocionar quando as lembranças voltam à mente. Força e solidariedade para suportar a perda de tudo o que conquistou na vida. Agora é tentar recomeçar. Os bens materiais a gente consegue tudo de volta, né? A gente vai conseguindo, sim. Mas eu tenho um sentimento grande, sim. Eu tinha uma máquina de costura elétrica que a minha mãe deu antes de falecer para mim. Essa máquina foi embora. Tudo que está na casa foi doação. E a solidariedade ainda chega ao bairro. A gente juntou um subertor, uma roupa de cama, lençol. O que está precisando aqui é toalha de banho, lençol, fronha. Este grupo de bombeiros mirins veio de Ibiúna trazer ajuda. A caminhonete veio lotada de roupas e alimentos. A gente está ajudando o próximo, né? E isso daí é muito legal, né? A gente pegar e mostrar para as pessoas que a gente está ajudando o próximo, né? Na madrugada de quinta-feira da semana passada, após uma chuva forte em piedade, o açude de uma fazenda se rompeu. Água e lama invadiram as casas e o comércio no bairro Miguel Russo. Pelo menos 60 famílias foram atingidas pelos estragos. Paredes mofadas, prateleiras vazias. Queda no movimento de 50% e um prejuízo que chega a quase 25 mil reais na padaria do Jonas. O sentimento dele é de revolta. Cinco mil pães que estavam congelados foram perdidos. Tristeza, na verdade, porque a gente voltou do zero, né? Tudo que a gente tinha conquistado foi por água baixa e estamos se recuperando aos poucos agora. Muitos moradores ainda têm medo de dormir à noite, principalmente quando chove. Duas casas ainda são avaliadas pelos engenheiros da prefeitura, porque estão com as estruturas abaladas. Nesta, por exemplo, o muro continua caído. As famílias foram para casas de parentes e ainda não puderam retornar. As marcas deixadas pela enxurrada de lama continuam nas paredes. Sheila perdeu quase todos os móveis. Demorou três dias para limpar a bagunça. Recebeu doação de cama, mesa, cadeiras, fogão e roupas. Um alívio para a vida que parece recomeçar. As pessoas estão ajudando, né? Agradeço todo mundo que ajudou, né? Com alimento, com cama, com tudo, né? Agradeço a Deus por tudo e todo mundo. Bom, quem ainda quiser ajudar as famílias atingidas pelo rompimento do açude, pode levar doações até a escola municipal do bairro Miguel Russo, em Piedade. O domingo deve ser de chuva leve na região. Veja os detalhes no mapa. A umidade ainda está elevada no estado de São Paulo, portanto, as condições de chuva permanecem altas no interior durante o domingo. Não tem previsão de temporal. A região de Sorocaba só deve ter uma chuva fraca. A máxima prevista é de 26 graus em Itu e Salto de Pirapora. Jundiaí também pode ter um pouco de chuva, mas sem volume significativo. A máxima é de 26 graus. Na cidade de Sorocaba também tem previsão de chuva no domingo, mas que se intercala com alguns períodos de melhoria e algumas aberturas de sol. A máxima é de 26 graus. Na segunda-feira o sol deve aparecer um pouco mais, mas ainda pode chover e a máxima fica perto dos 27 graus. Domingo é dia de Fantástico. Vamos ver os destaques do programa com o Tadeu Schmidt. Boa noite, pessoal. Vocês que se emocionaram com as histórias da leoa gaia, preparem-se. A nossa novela da vida animal vai entrar numa fase de muita ação. A luta de um chimpanzé para manter a dinastia. Aí vai um trecho só para vocês verem que é tenso. O Virgílio sente no ar a tensão e demarca o seu espaço. Mas o caldeirão explode. Rapidamente o Virgílio dá sua demonstração de força. E com um olhar, ele encerra o levante dessa vez. Agora dá uma olhada nesse depoimento. Não tem uma plaquinha na praia dizendo, aqui não pode corpos fora do padrão. Realmente não tem, só que é como se tivesse. A gente vai mostrar como enfrentar um problema que atinge muita gente, principalmente no verão. A vergonha do corpo. É atitude, é fantástico. É amanhã e depois o Faustão. Você vai ver. A seguir, o passeio de trem que leva os paulistanos para conhecer a festa da uva em Jundiaí. Eu tenho notícias, volta já já. Dia dezenove, tem Renault, Quidi, Chevrolet, Onix e um Honda Civic no Supercarpe Paulista. E um desses três carrões pode ser seu. Supercarpe Paulista, realizando sonhos. Bom sucesso. Últimos capítulos. Chegaram os convidados principais no meu churrasco. O plano de vingança de Diogo ameaça a vida de todos na editora. Pelo amor de Deus, abaixa essa arma, para com essa loucura, Diogo! Por quê? Agora que eu estou me divertindo. Daqui a pouco. É o começo do fim. Bom sucesso. A polícia ainda procura pelos criminosos que roubaram uma casa hoje de manhã em Votorantim e fugiram com o carro da família em direção a São Miguel Arcanjo. A vítima é um comerciante que contou que os ladrões sabiam da rotina dele nos últimos dias. A caminhonete ficou lotada de objetos. Em uma hora, os bandidos colocaram no carro tudo o que podiam. O assalto aconteceu na manhã deste sábado, no bairro Itapeva, em Votorantim. A vítima, um comerciante que prefere não se identificar, estava em casa com a esposa grávida de sete meses e a enteada de 14 anos. Eles foram surpreendidos por dois bandidos armados, que já tinham rendido o pedreiro, que está fazendo uma reforma na casa. Os bandidos fugiram em direção a São Miguel Arcanjo. A polícia militar da cidade fazia um patrulhamento de rotina quando viu a caminhonete neste trecho da rodovia Nestor Fogaça. Os criminosos não obedeceram o sinal de parada da polícia e seguiram por mais um quilômetro até o bairro Vila Rica. Lá, eles abandonaram o carro porque já estava sem combustível. Saíram da caminhonete, correram ao matagal. Nós acionamos o helicóptero Águia, demais viaturas aqui da área do batalhão. Então, fizemos uma varredura no local, mas não tivemos sucesso em encontrar. Qual é a dificuldade ali nesse local em que eles fugiram? Esse local que eles correram é um local aberto, amplo e de mata fechada. O carro e os objetos roubados foram devolvidos para o dono. O comerciante acredita que os criminosos já estavam acompanhando a rotina dele há algum tempo. Sabe, todos os meus caminhos, meus trajetos, eu viajei, eu cheguei quinta-feira à noite de viagem. Eles sabem, a hora que eu cheguei, sabem tudo. Ontem o que eu fiz o dia todo, eles sabem. A hora que o pedreiro saiu de lá, a hora que eu saí do bar do meu irmão que guardei a caminhoneta, eles sabiam. O caso vai ser investigado pela Delegacia de São Miguel Arcanjo. Amanhã, bem cedinho, tem o nosso campo e o programa mostra as melhores reportagens de 2019. Olá, pessoal. A gente continua com nossa retrospectiva. Vamos mostrar a criação de corais em ambientes controlados. Olha só como são bonitos. Agilidade e tradição na fabricação de balaios. Você consegue fazer quantos balaios por dia? Uns 15, 20 balaios, depende se o material estiver pronto. Você já viu o coleção de trator? Nós visitamos uma com máquinas de diferentes épocas. Tem até trator que funciona com pinga e com banha de porco. Esse trator eu encontrei literalmente num galinheiro, coberto de galinha e sujeira de galinha. Então é inacreditável que ele tenha voltado a sua condição original. Deu muito trabalho. A dica de receita é uma moqueca de banana bem saborosa. Fica com gosto adocicado mesmo, né? Por causa da banana, né? Por causa da banana. Fica muito bom, hein? O nosso campo começa depois da Santa Missa. Amanhã, bem cedinho, hein? Até lá. No primeiro fim de semana da festa da UV em Jundiaí, um sábado especial para quem mora na capital. Num dos meios de transporte que fez história no Brasil, turistas puderam embarcar no tempo. Ponto de embarque, estação da luz em São Paulo. Destino Jundiaí. Um trem expresso só para quem quer conhecer a cidade que foi eleita como o melhor destino de turismo rural do estado. O passeio, que aconteceu uma vez por mês, ganhou mais três saídas extras por conta da festa da UVA, uma das mais tradicionais de Jundiaí. Sorte para a dona Rosa Maria, que mora há 43 anos em São Paulo e queria conhecer o interior com a família. Vim mais pelo turismo, de ir de trem até lá e ver as frutas, né? E ver o que tem de bom para oferecer o lugar. E a gente, claro, também vai participar dessa viagem. Daqui da estação da luz, o passeio dura mais ou menos duas horas. E a gente vai a bordo dessa locomotiva da década de 50, que foi toda reformada exatamente para fazer esses passeios turísticos. Então vamos lá, pegar uma carona. Para sair da rotina, teve gente que montou até grupo. Aqui, a senhora, Clara, Miriam, meu esposo Sérgio, Rui e Anê. O trem anda devagar, nesse ritmo dá para contemplar... E aprender no caminho. No lado esquerdo, o primeiro hospital psiquiátrico do estado de São Paulo. Ele foi projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo. Para quem mora há 80 anos na Avenida Paulista, a viagem é o momento de respirar um pouquinho o ar mais tranquilo do interior. Aproveitar bastante, né? A gente tem que viver, né? No bairro Botujuru, em Campo Limpo Paulista, várias sensações. Aqui, a locomotiva atravessou o túnel no escuro por mais de um minuto. Em terras jundiaenses, a alegria é da chegada. Por enquanto, está ótimo. Mata saudades do trem, né? Do tempo que o Brasil era um país ferroviário, né? Agora é rodoviário. Foi muito bom. Dá locomotiva direto para o ônibus. E já no caminho da festa, deu para sentir um pouco da identidade da região. Uma degustação de coxinha de queijo, patrimônio imaterial de Jundiaí, abriu o apetite dos turistas. Na festa, as diferentes opções encantaram ainda mais os viajantes. Muito bom. Nossa senhora. Tudo muito, muito excelente. A gente veio com a família inteira, veio a patota toda. E agora a gente está curtindo aqui essa festa da uva. Muito gostoso. Em vez de trem, né? Muito bom. Os ingressos para esse passeio de trem até Jundiaí custam a partir de 50 reais. As informações estão no site da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. A festa da uva em Jundiaí segue até o dia 2 de fevereiro, sempre às sextas, sábados e domingos. Não paga nada para entrar no Parque da Uva, que fica no comecinho da Avenida Jundiaí. Tem notícias? Fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você. Um excelente domingo. A gente se vê segunda. Tchau. Tchau. Tem notícias. Oferecimento.